O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Você começa destacando o quê? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começa destacando aquilo que vem dando prejuízo a vários comerciantes de Tras Lagunas e também a moradores, que é o famoso furto. Ontem, um comerciante, dono de uma sorveteria na rua Gineroso Siqueira, aqui no bairro Vila Nova, acabou desconfiado que um jovem de 22 anos estaria fazendo furtos no seu estabelecimento comercial. Sempre que ele passava lá, pegava um sorvete, um pote de 3 litros de sorvete, e depois eles sentiam falta de outros sorvetes no freezer. Ontem, assim que esse jovem de 22 anos passou ali pela sorveteria, o proprietário olhou pelas câmeras de segurança interna e presenciaram ele escondendo dois potes de sorvete dentro da mochila. Assim que ele tentou passar pelo caixa para pagar um disfarçando, o proprietário desse estabelecimento comercial chamou a polícia militar e o segurou até a chegada dos PMs. O jovem de 22 anos, que tem um problema auditivo e não consegue se comunicar por meio vocal com a pessoa, ou seja, o uso de sinais, acabou ali gesticulando com os militares que teria furtado pelo menos duas vezes o local que estava arrependido e que não iria furtar mais. Mas, mesmo assim, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por furto e irá responder o processo de liberdade. As imagens do adolescente e do jovem fazendo esse furto por conta da sua deficiência foi registrado e levado para servir como prova para o delegado que utilizou para anexar no processo. E aí, Lana, ontem a polícia militar estava fazendo rondas ali na região do bairro Vila Piloto quando a Rádio Patrulha se deparou com um rapaz de 21 anos, estava parado em frente à residência dele, fumando um cigarro de maconha e, ao ver os policiais militares, o mesmo tirou sarro e diz Estou fumando um cigarro de maconha. Boa noite. Achando que não daria nada, o rapaz de 21 anos recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por posse irregular de entorpecente para consumo próprio e também por utilizar entorpecentes em via pública. Daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de violência doméstica e ameaça. Foram registradas ontem uma briga por conta de uma conta de energia, deu até facão e polícia no meio. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana.